Bom dia, 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 gente, estou na tela agora, agora, viu, leão, só leão, quem deu pra ele foi a Bianca, quem deu pra ele, a Bianca, sabe, então, pra vocês reunirem agora, meu nome é Totoro Otelo, Alverest, tá, então pra vocês se dizirem, está sendo contado de hoje, agora, é uma tarefinha, vocês vão fazer oito minutos de vídeo, uma tarefa, tá, uma tarefinha agora, chamando de apresidiais, a prova é de consulta, e não é pra conversar, em silêncio agora, gente, a prova é de biologia, sobre os animais, conversou, pegajendo, vai passando aí, vocês vão fazer aqui, oito, nove meses de vídeo, nove, 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 nove minutos, depois eu recolho, vocês, passam aí, que eu vou explicando, gente, essa prova agora, é chamada a atenção de todos os mundos, portanto, está colocando o nosso, decutivo na prova, dos animais, o animal tem uma célula, tá, o animal tem uma célula agora, portanto, é reduzir a célula de dante disso, porque os animais também vivem, né, em florestas, né, tipo, alcarionte, que o hipótamo falou pra vocês, o hipótamo, ele falou pra vocês, né, que dia, quando os mundos animalitários estavam participando, ele falou um vídeo, sobre, é, é, o carionte, né, da próxima vez, quem vai dar o hipótamo, vai colocar um bilhete pra vocês, um bilhete, sobre a Laura, a Laura, namorada do Juan, tá, então, é muito simples isso, vocês têm provas pra fazer, os animais vivem na África, né, vivem na savana, na Ásia, na Índia, né, tipo, leões, né, búfalos também, é muito simples, então, vocês fazem silêncio agora, tá, eu vou reduzir, uma prova de hoje, cada um, vai tirar, tá bom, tá, e como vocês obedeceram Raimundo Santos, vocês foram malvados no burrico, é pra fazer a prova, tá, em silêncio agora, chego de conversa, agora eu sei que conversa, 8 minutos você recolhe, meu celular, silêncio, assim, teño, 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 Amém. Faça aí, daqui a pouco vocês tem o tigre de... o... o... o padrinho de vocês, tá? Vai dar uma intenção fazer pra vocês, que vocês se desrespeitarem no burrito. Obrigado. 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 Pode de boa, tá? Obrigado. Obrigado. Pessoas, o vídeo já terminou aí, recolhe, tá? Vou acabar o vídeo. Recolhe aí. Recolhe e pôr no silêncio, que agora é o padrinho de vocês, tá? Recolhe pra aquele carro ali, em silêncio. Não, o Marte tá doente, tá com dor de dente. Tem duas aftas, o Marte. O Marte tem duas aftas, por isso que ele não veio hoje, gente. O Marte tá doente. Tá com duas aftas, na boca. Vem! Agora vai com Deus pra vocês, com Deus, com Deus. Se manda. Falou. Falou, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.